Um objeto estacionário apareceu sobre o mar Adriático hoje pela manhã. Um objeto estacionário apareceu sobre o mar. Um objeto estacionário apareceu sobre o mar. Um objeto estacionário apareceu sobre o mar. Luzes misteriosas filmadas por morador em Fiji, país da Oceania. Um objeto estacionário apareceu sobre o mar. 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 A bird. Where the hell did it go? There it is. It does not look like a bird. It does not look like a bird. It does not look like a bird. It's gone. What the hell? Where did it go? It's gone. What the hell? 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 How did it go? The hell? What the hell? What the hell? What the hell? Amém. Amém. Amém.